Descubro quem eu sou Tua palavra me diz Entendo quem eu fui Quem eu mais quero seguir Não Eu sou um pescador Tua palavra me diz Te sigo aonde for Faço tudo em teu nome Sou mais que um vencedor Sendo que eu sempre fui O segundo em tudo Que eu vivi Me chama amigo Não sou mais estranho Eu sou um filho Eu sou teu Tu és o bom pastor Tua palavra me diz Feliz em meio a dor Sua bondade Me persegue Sou mais que um vencedor Sendo que eu sempre fui O segundo em tudo Que eu vivi Me chama amigo Não sou mais estranho Eu sou um filho Eu sou teu Eu fui encontrado Sendo que eu sempre fui O esquecido em tudo Que eu vivi Que eu vivi E me chama amigo E eu Eu não sou mais estranho Eu Eu sou um filho Eu não sou mais estranho Eu Eu sou um filho Eu fui encontrado Eu sou um filho Eu sou teu 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 Eu sou teu